A influência de eu começar no vôlei foi pela minha irmã. Como não tinha ninguém pra ficar comigo, eu ia com ela e ficava a tarde toda com ela, vendo ela treinar, pegando bola. Então, desde pequena, eu sempre fiquei maravilhada com o vôlei. Meu nome é Letícia, eu tenho 16 anos, tenho no terceiro ano do ensino médio e jogo vôlei de praia. Eu amo o Rio de Janeiro porque aqui é o lugar onde eu nasci, onde eu faço tudo. É o lugar mais lindo do mundo. Na escola eu entrei 7. Esse ano eu tô estudando mais porque é vestibular e eu quero muito passar. Então, a minha rotina tá bem diferente do que nos outros anos. Até hoje eu fico meio na dúvida de qual escolher, mas eu acho que eu vou mesmo pra engenharia química, que tem mais minha cara. Quando eu falo que eu faço vôlei de praia e na Tijuca, eu já fico meio assim, eu falo aquela quadra do lado do shopping. Aí as pessoas já reconhecem, sabem onde é e acham super legal. Se não tivesse quadra aqui na Tijuca, eu não sei onde eu faria. A dimensão é muito diferente da praia. Na praia é mais ampla, tem vento, tem o sol. Porque é igual mesmo a areia só. Tá puxado hoje. Tudo na Tijuca é perto da minha casa. Metrô, shopping, a escola. Então, pra mim, a facilidade é muito grande. Essa aqui é a melhor hambúrguer da Tijuca. Quando tem vôlei do time do Rio, quanto masculino, quanto feminino, eu procuro ir. Porque é do perto da minha casa e eu adoro assistir jogo de vôlei. Acho que nas Olimpíadas aqui eu vou ficar com muito mais gente. O Rio vai ficar muito mais visto. Tô doida pra ir nos jogos, tô doida pra ver na televisão, tô doida pra ver isso aqui acontecendo no Rio. Tô muito animada. A energia que o Rio tem, só o Rio tem. Só quem faz esporte que sabe o que é.